Me dá preciado o tempo para assinar, me compartilhar, que está mirando agora aqui. O qual é a ideia atrás de Romar Trading sobre Cash & Carry. Tu é produto, não é? Conta-me um tipo de variación. Sim, Tabita. É um prazer. Obrigado por estar passando em Cash & Carry. Correto, no caso de Cash & Carry, não se mais com a ANHA funcionando. Atualmente, no caso de Cash & Carry, você tem o portafolho de Romar, você tem o portafolho aqui dentro. Tu lo que é uma bonita vinha, tu lo que é um whisky, tu lo que é um Pepsi, Frito-Lé, Amstel Brite, Heineken, não é? Para mim, nós temos o nosso hot-itens como campbells, mushroom, crema de mushroom, com a pasta, com a Nuri, com a Nuri, com a Nuri, com a Nuri. Por exemplo, aqui. Como nós temos o portafolho? Nós vamos comprar nós e nós vamos comprar na casa? Sim, no caso de Cash & Carry, você tem o portafolho, nós vamos criar especificamente um portafolho. Para mim, nós vamos colocar uma grande clientela, que é um portafolho, não necessariamente, mas você tem o portafolho. Mas nós temos uma opção para comprar um portafolho. Então, vamos colocar um portafolho, ou um portafolho, que é um portafolho, que não tem o portafolho. Então, nós vamos criar o portafolho de Cash & Carry. E para isso, você tem alguns itens para marcar com o special, para isso, de maneira antes e agora. Você tem caso, o portafolho tem esse portafolho? Sim, correto. Prácticamente, é um portafolho. Nós temos o special, se é que estamos colocando ali bombinhas, se é que está ali um whisky, se é que está ali um Henneken, ou para o Amsford Bright, e para a temporada de Páscoa, logicamente, o ponte de crema sempre tem. Então, quando você tem, nós temos o nosso portafolho de special, que é sempre, mais ou menos, como é que alguém não enjoy o EYspa, que é realmente. Oh! Tudo bem! Vamos lá. Para mais ou menos, Há mais ou menos, になrem o portafolho de Chris & Carry. Nós vamos criar o seu Portafolho de Cash & Carry. É ideal! Se você tem uma família grande, se você gosta de comprar, para ter uma quantidade de caixa, eu deveria passar o ar por lá. Não vai poder oferecer. Aquela vai utilizar o portafolho como transporte de caixa, e se você quer ver, você pode ver, é a Pledger, é a Sofner, fabrica sofner, Por exemplo, a roupa rápida que você come, snacks, bebidas, bebidas, com segurança, onde a especialidade é diferente, outro tipo de bebidas que o Aromar 3 deve oferecer. Horário? Sim, David, horário é muito importante para a temporada de Páscoa, quando você está bebendo aqui na época de Anandrug, desde a luna para a Vierna, você está abrindo de 10 horas de manhã, até o setor de noite, já está abrindo a mesma coisa também, e no domingo, você está abrindo com o cliente, com roupa e viaja, a gente não tem tratamento de tratamento, de drogas, não tem tempo, então, você está abrindo de 10 horas de dia domingo, você está abrindo um horário de 9 horas para 1 hora de merdia. Fabuloso, pessoal! Hoje nós estamos trabalhando, já está abrindo um papai e um salão, então, já domingo, nós vamos comprar pai e família. Nós pedimos de apoio, seguro, se uma vez você está aqui, então, talvez, o check-out é bem na fronteira que está patrónizando a campanha de fim de ano, compartilhar com a família, que nós estamos regalando uma mesa de comedor, com suzul, nós estamos regalando um assorto de caixas de vinha, com suzul, que vai variar, mas, claro, de seleção aqui, de Romar 3 de mês, para você, nós estamos regalando um mega ham, um mega calacuna, e com as boas, porque há uma dúvida de graça de vinha também. Deseja a campanha, então, a esponça de Romar 3 de mês, com o produto de qualidade, está patrónizando, assim, o destaque possível, pai e família na arroba, para você lembrar de família. Gunnar, nós vamos te dar aqui mesmo para o tempo, então, você não tem um website onde nós vamos trabalhar? Sim, também, nós temos a nossa Facebook page na ANA, que constantemente a nossa upload, a nossa fila nos promociona com o Tim. Então, meu nome é de Bisa, está no fim de ano, passa cash and carry, shop e botar lá para fim de ano, agora.